Aço a oce da pão, uma boi a praia de milita Aço a oce da pão, uma boi a praia de milita Aço a oce da pão, uma boi a praia de milita Aço a oce da pão, uma boi a praia de milita Aço a oce da pão, uma boi a praia de milita Aço a oce da pão, uma boi a praia de milita Aço a oce da pão, uma boi a praia de milita Aço a oce da pão, uma boi a praia de milita Aço a oce da pão, uma boi a praia de milita Amém. Amém. Amém.